O casal está constrangido e por isso pediu para não ser identificado. O jovem conta que notou que havia algo errado quando foi pegar uma garrafa de água no frigobar. Observei que a tomada estava meia torta. Foi quando eu peguei minha mão e apertei ela para encaixar. A tampinha da tomada caiu. E quando caiu, eu observei que tinha uma luz azul piscando. Foi quando eu vi que tinha realmente uma câmera. A mulher conta que no início achou que fosse uma brincadeira. Ele falou, tem uma câmera aqui. Aí eu, que brincadeira é essa? Aí ele, perante Deus, tem uma câmera aqui. Aí eu já vi que a voz dele estava diferente, eu saí do banheiro para ver. No primeiro momento eu fiquei tão em choque que eu não acreditei. Os dois então saíram do quarto e foram até a recepção do motel. Uma funcionária até tentou se justificar. Se colocar também foi o cliente do louco. O casal foi embora, mas chegando em casa, decidiu acionar a polícia militar. A moça que era responsável do motel no momento não quis acompanhar os PM. Fechou o portão na cara deles. Eles forçaram o portão, entrou, teve que usar a força, pegou e levou ela para a delegacia também. Segundo a polícia, o quarto em que o casal estava já tinha sido preparado para receber outros hóspedes. E a câmera estava no mesmo local. Repare que o equipamento estava instalado em uma tomada, que fica exatamente em frente à cama. Outra câmera foi encontrada escondida em um segundo quarto. Eu puxei aqui e desconectou, mas ela estava ligada. De acordo com a delegada responsável pelas investigações, os equipamentos vão ser periciados. Vai tentar ser identificado qual tipo de login que era usado, porque no local já foi identificado que a câmera em si funcionava através de Wi-Fi. Então não era cartão e não era outra pessoa externa que estava tendo algum controle. Portanto, era alguém que de alguma maneira tinha a senha do motel ou que tivesse um acesso no motel. A polícia vai ouvir as testemunhas nesta semana. A delegada solicitou ainda uma relação com fornecedores e prestadores de serviço do motel. Todos os funcionários serão ouvidos, o proprietário também será ouvido. E se não chegarmos à conclusão do envolvimento diretamente deles, nós também pegamos a relação dos prestadores de serviço. Ou seja, as pessoas que prestavam serviço de manutenção na parte elétrica e na parte também de computação. O motel fica em Senador Canedo, na Grande Goiânia. Por meio de nota, a direção do estabelecimento disse que ficou surpresa com a descoberta das câmeras em duas suítes. Disse ainda que está colaborando com as autoridades para identificar os culpados. Já o casal diz que está sofrendo com crise de ansiedade, depois de tudo o que aconteceu. Está difícil até para dormir, dando uma crise de ansiedade. E não está fácil, porque você pensa que vai num local deste para ter uma privacidade. E quando você chega lá, você vê que é totalmente diferente. Você fica sem chão, porque local para você ter sua privacidade não tem nenhum. Toda hora passa esse sentimento na cabeça e o pensamento. Para onde foram essas imagens? Onde estão essas imagens? Quem está vendo essas imagens?